Fala galera, tudo beleza? Então eu estou aqui em mais um vídeo pra vocês, companheiros, estou aqui novamente no Anime Clicker Fighting Simulator Tipo, eu sei que não é bem Anime Clicker Fighting Simulator, mas é um jogo de animes, então por que não? Então só bora lá, bora continuar aqui, como vocês podem ver, eu já estou aqui no segundo mapa e eu já estou quase passando Literal, eu já estou com 29 reberts preparado aqui já pra fazer o último reberto Eu já poderia ter feito o último reberto, só que eu acabei comprando uma espada pra atrasar um pouquinho Sim, eu comprei uma espada pra atrasar um pouquinho, sério, isso aqui eu não esperava que eu fosse fazer de verdade E agora eu estou com essas chicas, lei, sério, isso aqui é muito caro mesmo, mesmo Então bora lá, vamos aproveitar aqui que já está aqui no finalzinho, só faltando bem pouquinho mesmo E já preparar pra mostrar pra vocês também as auras que eu estou atualmente Eu estou com umas auras até que bem legais, tipo, muito fortes mesmo Então já deixa eu mostrar aqui Bom, basicamente eu estou com essas auras tudo full, eu já tinha mostrado anteriormente E é isso mesmo, tipo, eu só peguei isso mesmo Eu peguei praticamente nada mais do que isso Como vocês podem ver, eu já estou com a aura nível 9 Mas não supera uma aura nível 10, sério, a aura nível 10 é muito forte mesmo Essa aqui no caso superou, né, quase Nossa, só faltou um nível, sério 10 para pegar uma coisa da próxima mítica Realmente nível superior, tipo, quando você começa a pedir 20 assim Ela sobe muito assim, não dá pra nem acompanhar a quantidade que sobe Mas beleza, vamos lá então Deixa eu mostrar pra vocês também os personagens que eu estou equipado Como vocês podem ver, eu já peguei um mítico dessa área Que é simplesmente muito forte mesmo Mas ele nem se compara com meus outros personagens, sério Ele é 77 bilhões, beleza A Hulk, tipo, na versão Shine já tem 90 bilhões E esse aqui na versão Rainbow já tem 120 bilhões Então, tipo, a diferença é simplesmente gritante Não tem nem comparação a esses personagens Tipo, uma lendária Shine já é muito mais forte do que um mítico normal Só se eu pegasse um mítico Shine, daí ia ser outra coisa, né Mas, é, se não pegar um mítico normal Tipo, se for só um mítico normal, daí é outra história, né Não aumenta nada praticamente Mas eu acho que eu vou fazer esse mítico virar Shine E tentar, no caso, com um personagem só Assim como eu fiz com todos os outros míticos De todos os outros mapas que eu joguei, né Tipo, literal, só jogo lá na máquina com um mesmo E, boa sorte Se der, deu Se não der, não deu, né Tipo, não vai servir pra nada Só esse aqui que eu acabei não fazendo Eu esqueci totalmente de fazer isso Com o Hashira da Pedra Mas fazer o quê? Bom, bora lá então Vamos começar com o básico aqui Eu vou, literal, equipar um 2x Power Só pra acabar mais rápido E já vou colocar um Auto Fight Enquanto eu chegar em 3 Ki Eu volto com vocês Pra liberar o próximo mapa Eu só vou ficar fazendo isso mesmo Tipo, vai que eu aumento o nível da aura aqui pro nível 8 Se eu aumentar pro nível 8, perfeito Já posso usar ela Mas se eu aumentar, tudo bem também Então, só bora, volto com vocês daqui a pouco Assim que tiver pegado 3 Ki Vai ser bem rápido, como vocês podem ver Tipo, já tá em 2.7 E tava em 2.6 agora a pouco Ok, bora lá Bom, basicamente assim como vocês podem ver Eu dropei 4 lendárias aqui Mas não foi o suficiente, né? 4 Míticas quase Eu não sei porque eu falei lendárias Lendárias eu nem sei quanto eu dropei Tá em 27 aqui E acabei de dropar mais uma lendária Ok, só porque eu tinha falado lendária Então, só bora lá Vamos finalmente fazer o Rebirth E chegar no próximo mapa aqui Como vocês podem ver Desbloqueei Então, só bora Vamos lá Vamos dar uma olhada aqui Quanto custa Ok, 9 trilhões 9 trilhões é um preço um pouco salgadinho Mas é de boas ainda Se parar pra ver que eu tenho um quadrilhão, né? Tipo, um quadrilhão é bastante coisa realmente E aqui os NPCs tem SX de vida É muita vida realmente Mas bora lá então Vamos começar pelo básico O básico do básico é literal Eu pego a personagem, né? Porque o personagem daqui Provavelmente deve ser bem mais forte Do que os personagens que eu uso, né? Então vamos dar uma olhada O quão forte os personagens daqui são Vamos lá Vamos pegar pelo menos um fraquinho aqui Pra eu mostrar a força deles Dessa vez eu não tô com tanta sorte Geralmente quando eu faço isso Eu pego só um personagem bom, né? Não sei o que Ok, 67 bilhões É uma versão daqui bem boa Pra um personagem comum Mas eu não vou querer esse personagem de jeito nenhum Tipo, eu sei que ele é bom Mas de verdade Não serve pra mim Vou colocar pra escolher ele Deixa eu confirmar aqui Eu posso girar bastante vezes? Posso, posso Beleza? E eu vou colocar aqui Um coisa de luck Vamos ver então Se eu pego alguma coisa boa Se eu pegar um aizinho Já vai ser perfeito Porque eu vou esquipar esse mapa Praticamente Mas se eu pegar Tudo bem Só bora então Boa sorte pra mim E vamos ver o que eu pego aqui Ok, bora lá Bom, basicamente Já estive o inventário aqui Então só bora dar uma olhada Em tudo que peguei Pelo que parece Eu peguei bastante Desse aqui de capivara, né? Eu não sei qual é o nome dele De verdade Sério Eu não sou bom com o nome de bitch Porque basicamente Eu não consegui assistir bitch Completo Então acabou Que eu não sei completamente Então vamos lá Vamos dar uma olhada Em tudo que veio aqui Beleza? Ó, bastante personagem De 100 bilhões Beleza, beleza Bastante desse aqui De 181 Eu também não sei o nome De verdade Não me perguntem Que personagem de bitch Por favor Ok, vamos lá Próximo Tá, então vamos fazer as fusões logo Porque tipo Eu sei que é uma quantidade boa Que eu tô ganhando já Mas ainda assim Dá pra melhorar bastante E como vocês podem ver Eu já tô com um QI aqui Com certeza Uma quantidade muito boa aqui De power Então só bora lá Vamos já começar aqui Na Shine Machine E com a Shine Machine Eu só preciso fundir Tudo isso aqui Vai demorar um pouquinho só, né? Ok, bora lá Já fundi a maioria aqui E bora dar uma olhada No que acontece Se eu tentar fundir Por exemplo Esse personagem Mítico do mapa passado Eu deixei até sem clicar Pra não dar spoiler Tipo Se conseguir fundir ele aqui Eu vou ver Assim que a roleta parar Eu não vou ver Pela bolinha aqui do coisa Então só bora lá Bora ver Se eu consigo fundir Ou não consigo Boa sorte pra mim De verdade Tipo 20% É realmente Não deu Infelizmente Perdi meu Zaraki Mas tanto faz, né? Tipo Ele não vai ser útil Pra basicamente Nada Porque mesmo Se viesse Shine Ele é mais fraco Do que os personagens Que eu tô usando agora Tipo Como vocês podem ver Meu personagem mais fraco Tá com 200 bilhões E vai aumentar ainda mais Tipo Daqui a pouquinho Eu vou fazer uma versão Rainbow dele E ele vai pra 400 bilhões Mas antes disso Deixa eu fundir esses aqui Também Pelo que parece Eu posso equipar ele Então já vamos fundir Já que eu não tô usando Pra nada Esse aqui Então Prontinho Fundido Vamos lá Então vamos Dar uma conferida Só esses capivaras Aqui agora Que é o mais fraco Não é curioso O capivara Que era o lendário Tipo É o mais fraco Agora E ok Eu só preciso fazer A fusão do Shinji Tá então Só bora fundir o Shinji Lá na Rainbow Machine Cadê Rainbow Machine Desert Beleza Ah sim Caso perguntei Eu tô rápido assim Porque eu fiz a fusão Das auras Tipo Toda vez que eu entro No servidor Eu faço aquela fusão Das auras Esse aqui é muito bom Pra sair correndo Pra todos os mapas Sério Ok Vamos lá então Vamos colocar 100% Prontinho 400 bilhões E com isso Eu não tô usando Um dos capivaras Agora Legal Se eu conseguisse Mais personagens assim Eu poderia fazer Tipo Uma fusão desse aqui Que iria pra mais 500 bilhões Isso aqui sem dúvida Seria muito bom Mas pra isso Eu preciso juntar Mais money né Porque basicamente Meu money já tá acabando Tipo Mesmo ainda tendo um pouquinho Meu money já tá acabando Então Basicamente Eu preciso fazer Essa fase aqui E derrotar os NPCs Mas antes de Começar a derrotar os NPCs Vou deixar girando aqui Mais um minutinho Só pra terminar de usar o boost Vai que eu pego mais alguns capivaras E já posso fazer a versão Shine dele Pode acontecer E pode não acontecer Então Só bora Vamos ver se eu consigo Ganhar alguma coisa Ok Finalizando aqui Literal Todos meus Troféus Então vamos dar uma olhada Em tudo que veio Basicamente não veio nenhum mítico Senão eu estaria brilhando aqui Falando que eu posso equipar Mas vamos lá dar uma olhada No que veio realmente Ok Cinco desse aqui Já posso fazer mais um desses aqui Muito bom Sem dúvidas Ok Já posso fazer mais dois Desse aqui É Em breve eu posso fazer mais um Desse de 400 bilhões Isso aqui é bom também Mas não é tão bom assim Quanto se tivesse vindo Mais lendários Só veio um lendário Mas tá bom Tá bom Não tá ruim não Então vamos lá Vamos fazer as fusões já Tipo Não é tanta coisa Então Não vai melhorar tanto Meu poder Mas vai aumentar Pelo menos um pouquinho Ah é Caso estejam com dúvida Tipo O Giyomei Eu fiz uma fusão dele aqui agora E meio que ele deu certo Curiosamente Tipo Diferente do outro Que não deu certo O Giyomei deu certo Ele teria 4.2 bilhões aqui Caso estejam na dúvida Basicamente é o dobro da força mesmo Ele fica mais forte Que o Rengoku Shai O Rengoku Rainbow no caso Eu quase confundo Mas beleza Mas é isso Então vamos lá Já vamos equipar aqui Os personagens que estão aqui Pra ser melhores Então vamos lá Vamos ver Quantos capivaras sobrou? 3 capivaras Nossa Se sobrasse mais um capivara Eu já conseguia fazer a versão Shai dele Vamos tentar uma coisa De verdade Eu sei que isso aqui é muito arriscado Eu posso perder muito Mas Bora tentar Vai Se der certo Deu Se não der certo Fazer o que? Só perder 3 personagens Vamos lá Boa sorte E pelo Que parece Deu certo Que bom Que bom Já vou ganhar aqui Mais 400 bilhões E agora eu posso fazer Um capivara Com o dobro da força Que vai ter 500 bilhões Isso aqui com certeza Muito bom Valeu bastante a pena Eu arriscar Então vamos lá Já vamos selecionar 5 capivaras aqui 100% Pra não perder eles E só bora Vamos equipar agora Todos meus personagens Mais fortes 544 bilhões Isso aqui sem dúvidas Aumentou muito mesmo E o meu mais fraco É o capivara normal Assim como anteriormente Então só bora lá Bora pro mapa Las noches Finalmente Bora ver Se eu consigo Tipo Finalizar bem rápido ele De verdade eu não sei Porque ele tem SX de vida No finalzinho SX É bastante coisa Imagina eu pego Esse Goku aqui Tipo Todo que eu faço É inútil Mas não vou pegar Nunca esse Goku Sério Eu vou pegar esse Goku Quando for o último mapa Olha isso Tipo Quase pego Mas não pego Fazer o que Bom bora lá então Bora começar aqui O auto fighting E vamos lá Boa sorte pra mim Vamos ver se eu consigo Derrotar esse NPC Sério Eu acho que eu vou usar Uma poção de novo De power E também uma poção De damage Dessa vez Porque de verdade Tá muito complicado Esses mapas Muita gente só pega o Goku E vai pro último mapa E acabou Mas tipo Quem não pega o Goku É sofrimento mesmo Não tem o que fazer Bom então só bora Bora lá então Vamos lá Quando chegar no finalzinho Volto aqui com vocês Pra mostrar Quando de força Que eu vou estar Quando chegar no finalzinho Dessa no run No caso Ok bora lá Cheguei aqui no último Finalmente demorou Quase 3 minutos Pra chegar nele Mesmo com poção De double damage E eu consegui Finalmente Pela primeira vez Chegar ali E tipo Meu power aumentou Em 2 Ki É apenas 3 minutos Curioso isso Eu tô ganhando Bastante power Realmente 1.8 Ki Agora que eu reparei Só Eu não tinha reparado Que eu tô ganhando Tanto assim E agora que eu vi Tipo Esse Mugetsu aqui É bem forte A base aqui De nível dele Já é 30% Do nível 1 Então sem dúvidas Eu vou ficar Muito forte mesmo Quando esse Mugetsu Pegar tipo Um nível 9 Por exemplo Tipo Se ele pegar Um nível 9 Ele já vai ficar Muito mais forte Do que isso aqui Só que não Eu não vou pegar Um Mugetsu nível 9 Provavelmente Eu vou parar No nível 7 Assim que eu parei Nesse aqui Mas tipo Com certeza No de Dragon Ball Eu vou fazer isso Pra pegar um nível alto De Dragon Ball Porque sério Dragon Ball É o último mapa atual Então eu não posso fazer Outra coisa A não ser pegar O limite do limite Então só bora Volto com vocês Daqui a pouco Eu só vim aqui Mostrar pra vocês Quanto que iria demorar Pra derrotar a primeira vez A segunda vez Já tá sendo bem mais rápido Porque meu power Já tá bem maior Tipo Porque eu tô usando Uma posição de 2x power Por isso exatamente Eu tô ganhando 1.84 31 QA Senão eu não estaria Nem ganhando Nem ganhando QA Nossa Eu já tô até confundindo Tudo que eu tô falando Mas beleza Bom Basicamente É assim que eu tô querendo dizer Tipo Eu tô ganhando bastante Realmente A quantidade de power Que eu ganho por minuto É muito E eu volto com vocês Daqui a pouco E como vocês forem ver Eu já tô com bastante Fearstone E Firefeeder Porque eu tô fazendo Sim sempre Que é possível Fazer a coisa Do Marco Do Caçador E também Achar o Marco De Fênix Tipo O Zoro Do Caçador Eu sempre confundo Marco e Zoro Mas tanto faz Eu tô fazendo os dois Então é basicamente Isso que eu tô querendo dizer Bom Então só bora Volto com vocês Daqui 10 minutinhos Porque daí Eu vou fazer Uma coisinha Que eu tô bem curioso Realmente Pra saber O que que Tipo O que realmente Precisa Tipo O que que a arma Vai dar Porque eu já Liberei aquela arma Que você precisa Derrotar 20 vezes Então eu tô curioso De verdade Que status Ela vai me dar Porque eu tô Realmente Querendo saber Se eu vou conseguir Melhorar Mais do que Essa Valkyrie Que eu tô usando Atualmente Assim como vocês Podem ver Aqui no cantinho Bom Então só bora Vejo vocês Daqui a pouquinho Assim que acabar Os meus boosts Ok Bora lá Então Bom Nesses minutinhos Aqui Que ficou Aqui Literal Eu já consegui Fazer rebert E já tô Quase derrotando Os NPCs Aqui de novo Tipo Eu já derrotei Várias vezes Como vocês podem ver Já tô em 699 Aqui De troféus Muito bom Realmente E meus auras Já tá Nesse nível Aqui Não é tão alto Assim na real Mas fazer o que Não tinha muito O que fazer Vamos lá Vamos dar um spin Aqui só pra ver Se vem alguma coisa Qualquer coisa Seria bom Mas acho que Não vai vir nada É 9 trilhões De troféus Não tá nada mal Mesmo não Então só bora lá Porque agora Eu vou fazer O que eu falei Anteriormente Que é literal Mudar essa arma Então só bora Boa sorte pra mim Tipo literal Boa sorte Porque precisa De muita sorte Pra trocar as armas Aqui Como vocês podem ver Aqui no cantinho Eu já tô com 21 vitórias Assim 21 Sério Eu derrotei Muitos NPCs Aqui Então Só bora 17 iron stones Eu tô com Vamos ver Quantos 74 Uma quantidade Bem boa Realmente E bora pegar Aqui Algumas fendas Vamos ver Se eu pego Alguma melhor Do que a que Eu tô usando Da Valkyrie Beleza Primeira Aqui Vamos ver 20% de power Muito bom Crítico Muito bom Wings Muito bom Damage ruim Ok Eu aceito De verdade Mesmo que o damage Seja ruim Tudo o resto É muito bom Então vale a pena Tá Eu ainda posso mudar Mais algumas vezes Então vamos tentar Aqui Algumas vezes Mais Ver se vem Alguma arma Melhor Até Tá Essa aqui Ficou tudo ruim Tipo Ficou igual Crítico Power diminui Power diminui Wings diminui E damage Continua igual Vamos continuar Com a anterior Então Vamos lá Próxima 10% de crítico 20% de power 13% de wins E 2% de damage Tá Isso aqui Isso aqui é um pouco Complicado De pensar Eu acho que Eu vou continuar Com a minha anterior Mesmo aumentando O dano Em 2% Perde 3% Dos outros Então não vale Tenta a pena Vamos lá Última eu acho Vamos lá Então Essa aqui Não tem nem O que pensar Tipo Tá horrível De power Power é uma coisa Que eu preciso Bastante Então sem dúvidas Não tem nem Como pensar Em trocar E foi isso Não foi muito bom Mas fazer o que Não tem O que escolher E asas Por enquanto Eu ainda não vou pegar Porque eu tô juntando Penas E eu quero pegar A asa De 100 pontinhos Deixa eu até mostrar Aqui pra vocês É esta aqui Não Esta aqui Aqui ó 100 feeders E eu só preciso De mais 30 Então é rapidinho Tipo Eu só preciso De derrotar Mais Marcos de 3 dias seguidos Ou derrotar Tipo Vários marcos E eu não sei Se aqui é o ano Aqui é o ano Deixa eu ver Aqui não é o ano Eu não sei Se esse marco Aqui já foi derrotado Tipo Tá aqui Ah tá O marco escapou Beleza Perdi o marco Beleza Beleza Tá Vamos lá Então Vamos só voltar Logo pro mapa Que eu tava lá Tipo Porque eu ainda tenho Muita coisa pra fazer Ele Então Só bora em Last Notches Novamente Ativar Novamente Um boostzinho Aqui de power Porque o boostzinho De power Me persegue Eu preciso Muito deles Tipo Ainda falta 3 febritos Pra me chegar Em social site Que é o último Mapa aqui De Bleach Então Só bora né Vamos continuar Aqui Bora continuar Derrotando os NPCs E boa sorte Pra mim Vou ativar Até um boost De damage Também Pra ir mais rápido Ah uma coisa Que eu não mostrei Pra vocês É que tipo Eu geralmente Não tô usando Coisa do teleporte Pra voltar pro meu último mapa Eu só usei agora Porque eu esqueci Geralmente Pra mim Voltar pros mapas Eu faço assim Tipo Eu tô aqui O de mil Onde eu tava Beleza Ok Daí eu venho aqui Nas configurações Coloco last word Como tá aqui E só aperto no auto fighting Daí eu já sou teleportando Instantelemente Pro meu mundo Então isso aqui É uma coisa muito boa Pra você voltar pro seu mundo Que você tiver Então Sempre faça isso Quando você quiser voltar pro seu mundo Só esqueça as vezes Então Tá aqui E deixa normalmente Em corrente world Pra você Não ficar sendo teleportado Sem querer E as vezes Quando você quer Tipo Deixa automático O mapa Daí você fica naquele mapa Mas se você quiser Só teleportar pro último mapa Que você tá Só aperta no last word Aqui E pronto Aperta no auto fight E você vai ser teleportado Automaticamente Isso aqui é uma coisa Muito bom Principalmente Pra que não tenha O teleporte pago Então É bastante útil isso Então Só bora voltar com vocês Daqui a pouco Assim que tiver passado Esses 3 minutos novamente Bora ver se eu já consigo Pegar esse reboot novamente Tipo O próximo reboot É 21 Sério Isso aqui é muito demorado Eu demorei Tipo Esses 15 minutos Foi pegar 6.5 4 Anteriormente Então 21 vai demorar Bastante Com certeza Nesse parar pra pensar Bom Daqui a pouco Eu volto com vocês Eu vou ter que girar Mais um pouquinho também Porque basicamente Meus personagens Atuais Não tá tão bom assim Então Com certeza Preciso melhorar muito Então Bora Eu volto com vocês Daqui a pouco Uma pausa rápida Aqui pra falar Sobre o sorteio Que vai ter no canal Quando nós batermos Exatamente 6 mil inscritos Eu vou estar fazendo Um sorteio Aqui No Discord Do canal Pra você participar É bem simples Você apenas Precisa estar Na loja oficial Patrocinadora Do canal E também No Discord Do canal Tá aqui na descrição Se você quiser entrar Já aproveita Comentário fixado Já entra lá Porque sério Vai demorar um pouquinho Ainda Mas ainda assim Com certeza vai acontecer Não é enganação Já avisando Beleza Então já aproveita aí Já entra aí na loja Porque bom Robux lá É muito mais barato Então com certeza Vale bastante a pena Comprar na loja Patrocinadora Do canal Sério Mesmo sendo patrocinado A loja realmente É muito boa O preço é muito bom Realmente Então Vamos lá Continuar aí com o vídeo Que tá bem complicado Realmente aqui Como vocês podem ver Tipo Eu ainda tô com Power bem baixo E depois de muito tempo Realmente Eu consegui pegar Muita coisa E como vocês podem ver Eu ainda não tô com o Rebirth 33 Aqui pra pegar o último Sério Isso tá demorando Muito tempo Realmente Agora que eu vou pegar O 43 Tipo Então Ainda faltaria Juntar 84 Ki De Power Isso é Muita coisa Realmente Como vocês podem ver Eu já consegui Bastante personagens Aqui Meu Power Tá até Bem altinho Olha isso Tipo Realmente Eu consegui Muito personagem Então bora lá Fundir Dessa vez eu vou mostrar Pra vocês Fundindo os personagens Sim Eu caí do servidor E vim pro outro servidor E já fiz aquele coisa De novo Pra ficar rápido Porque simplesmente Se eu não fizer isso O movimento Fica muito lento Então eu prefiro Sempre fazer isso Pra já acelerar as coisas Então bora lá Já vamos fundir Todos aqui Quanto será que vai dar Provavelmente dá pra fazer Mais um Rainbow Desse aqui Com certeza Mas a questão é Dos lendários Eu acho que não dá pra fazer Nada bom com os lendários Por enquanto Mesmo os lendários Sendo bons Eles não se compara Com esses Rainbows Aqui no caso Eles são bem bons Realmente Como vocês podem ver Mas sem dúvida Seria muito melhor Se eu tivesse um Rainbow Dele Vamos tentar com 4 deles Vamos lá Vamos tentar Se der certo com 4 Vai dar perfeito Vamos lá Perfeito Consegui Ok Consegui com 4 Então com esse aqui Já vai 5 Que vai dar pra fazer Perfeitinho Um Shy No caso É Eu esqueci também O nome do coisa Tipo Já tô há muito tempo Aqui sério Deixa eu ver até qual o nome É Rainbow Se eu não me engano É realmente É Rainbow Beleza Tipo Se eu quiser agora Eu posso fazer Um Rainbow Desse aqui Mas pra isso Eu precisaria fazer Um time Rainbow Desse aqui Tipo Daí eu poderia substituir ele Mas eu não sei ainda Quanto tempo demoraria Pra fazer um time Rainbow Desse Mas tipo Eu acho que não daria tempo Também Porque daí daqui a pouco Eu já teria Como ir pro próximo mapa E no próximo mapa Seria bem mais útil Fazer isso Do que nesse mapa aqui Porque os personagens Com certeza Seriam muito mais fortes Do que são Nesse mapa atual Vamos lá aqui Beleza Já dá pra fazer Acho que Um desses Rainbow É só um mesmo Beleza Fazer o que né Não tem muito o que fazer Realmente Então vamos pro deserto E fazer só um personagem Rainbow Pra todos os personagens O mais fraco Ser o lendário Arquíris O lendário Nossa Eu tô confundindo Tudo o que que tá acontecendo Não sei Tipo Eu acho que é muito tempo Fazendo as coisas aqui Só pode Porque não faz sentido Ser outra coisa Ó Já até fundi com 4 Que sem querer Quase que perdi um personagem Vou até fundi outro com 4 Vamos ver Se der certo Se der certo Perfeito Se não der É Não deu né Só não deu Se não der Ok Deu certo pelo menos Então já ganhei um pouquinho Mais aqui de bônus Deixa eu já teleportar Pro último mapa É Teleportar pro último mapa Último mundo Perfeito Prontinho E Feito Ok Deixa eu ver Quanto eu tô ganhando 1.59 Muito bom Muito bom Sem dúvidas Tipo 1.59 É uma quantidade Muito boa Realmente Mas ainda assim É muito longe Do que eu preciso Sério Eu preciso Muito Tower Eu não sei Se eu consigo Ganhar o Goku Super Saiyan 4 Aqui Se eu ganhar Eu vou usar ele Sério Porque eu tô demorando Horas E horas E horas E horas Aqui E mesmo assim Demora muito tempo Vamos lá Boa sorte pra mim Tenho 3 giros Será que eu pego esse Goku Se eu pegar o Goku Perfeito Se eu não pegar Aí complicou né Vai fazer o que Eu acho que eu não vou pegar não De verdade Tipo O Goku não vem De jeito nenhum É impossível pegar Personagem do Goku É 0.1 Mas não parece Se 0.1 Nunca vem Personagem do Goku Eu já peguei Mais personagem Mítico Aqui do que Tipo Esse personagem Do Goku Que o mítico É mais difícil De vir Não faz nem sentido Eu já peguei Mítico Com um giro E mesmo assim Eu não consigo Pegar esse Goku De nenhum Mas bom Fazer o que Infelizmente Eu não vou estar Conseguindo chegar Aqui no penúltimo mapa Eu gostaria De verdade De chegar Aqui no penúltimo No último mapa De Bleach Pra mostrar Pra vocês Mas tipo Infelizmente De verdade Não tá dando Simplesmente Tá muito complicado Mesmo Tipo Pra passar Pro próximo mapa Aqui É de boas É 2 Rebirths Mas esse mapa Seria 4 Rebirths Apenas Pra você passar Deste Pra aquele Então é bem mais fácil Se você tivesse Pra passar Desse aqui Pra esse último Aqui Com certeza Mas pra passar Pro último Não faz sentido Podia ser 33 Aqui E no último 36 Faria mais sentido Ainda Mas não Eles simplesmente Colocaram 34 E 36 Nesse Não fazer o que Infelizmente Não vai dar Pra mostrar Mas eu posso Mostrar Pra vocês Pelo menos Que o NPC Que é o lendário É o NPC Mais fraco Desse mapa Curiosamente E o mais forte Também É o Aizen Mas bom É basicamente Isso por esse vídeo Espero de verdade Se vocês estão gostando Do vídeo Eu queria de verdade Chegar nesse mapa E finalizar com vocês Mas no próximo vídeo Eu já chego nele E finalizo Pra ir pro próximo mapa Porque de verdade É muito demorado Muito mesmo Então é basicamente Isso Espero de verdade Se vocês estão gostando Do vídeo Deixa eu falar E se inscrever Para o vídeo Se inscrever E aí E se inscrever E se inscrever E aí E aí E aí Até manhã Obrigado.